. Salve, salve, galera! The Tone Busters aqui na Expo Music 2017. Primeiro dia de feira, o Yu Castro da Mogami Cables vai mostrar um pouco das novidades que eles estão trazendo pro Brasil aqui na feira. Yu, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado vocês. Gente, é um prazer estar aqui na Expo Music. É a primeira vez que a Mogami Brasil está aqui fazendo a divulgação dela e é um prazer enorme estar falando com vocês aí pra vocês conhecerem os nossos produtos. Primeiramente, nós estamos mostrando aqui um cabo P10 geralmente utilizado muito para instrumentos. Então você que é instrumentista, quer aumentar o seu nível de profissionalismo consegue Mogami porque Mogami é uma marca muito tradicional, origem japonesa, então tem aí uma tradição, uma cultura por trás dela, tem qualidade. E também nós temos cabos para microfone, que são o XLR. Pra você que tem um estúdio que quer fazer aí gravações melhores com uma qualidade maior também de som, com certeza Mogami é a sua melhor opção. E nós também, a Mogami Brasil em si, ela trabalha com vários tipos de cabo, uma questão também de qualidade melhor. Nós temos aqui uma variedade muito bacana de cabos, tanto para estúdios maiores que você vai precisar de multicabos, que vai precisar de vários conectores XLR. Então você também tem essa disponibilidade aqui com a gente. O que geralmente o pessoal pegava lá nos Estados Unidos da Marshall, agora tem aqui no Brasil. E pode falar com a gente que a gente tem todos os produtos disponíveis para você que quer se tornar um profissional ou um estúdio PRO. Dá para ver também que a Mogami está contando com os conectores da Neutrik, né? Que é mais um extra, né? Com certeza. E é um detalhe primordial. Porque Mogami e Neutrik é aquele casamento perfeito de som. Porque em qualquer outro conector não vai ser aquele sinal aberto, não vai ser aquela expansão legal da transmissão, né? Mas com o Neutrik ele consegue deixar o cabo muito bom, com uma qualidade impecável para quem quiser mesmo. Tem aquele ouvido que sente aquele ruidinho. Vai ver que com Mogami e Neutrik não tem nada disso. Que é ruído praticamente zero. É muito bom, é muito bom mesmo. Maravilha aí, obrigado pela atenção. Eu que agradeço vocês. E The Tone Busters da X 2017. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Te tempera... É nóis. É do bisschen 20 a 30x no. É daí quemistem em か Youtube. É a gente que deve šir... É a Sabrina.